Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta, mano, pra mais um vídeo de Rumo Estrelato. Dessa vez vamos fazer um teste aqui, né, pra ver o que acontece se o cara for muito mal no Rumo Estrelato logo no início, né? Galera, antes disso, vou pedir pra vocês deixem um like já, que isso ajuda bastante, né? E também, se você quiser me seguir em alguma rede social, que eu sou mais ativo e tal, quiser ficar por dentro do canal, quiser se comunicar comigo, segue lá no Instagram, mano, tá na descrição, ou pesquisa lá, Samuel Cadestre, tudo juntinho, igual aí o nome do canal, que é sucesso, beleza? Segue lá, que vai ser de extrema importância a participação de vocês aí, beleza? Então é isso, mano, vamos lá. Vamos tentar, né, jogar do pior jeito possível, mano. Vamos expulsar ele, vamos fazer, sei lá, gol contra, o que der, mano. Tudo de negativo pra ver o que que vai acontecer se ele fizer essas coisas, beleza? Bom, vamos lá então, vamos ver. Vamos ver qual o time que vai chamar ele, né? Se vai ser um time de muito baixo ranking. Nem botei nome nele, deixei jogador ali mesmo, só pra teste mesmo. E vamos ver como é que ele vai se sair, cara. Vamos ver qual os times que vão chamar ele. Eu botei ele na liga italiana, né, que é a liga italiana que é a mais licenciada, das mais fortes, né, de licenciado, então. Eu esqueci de botar a memory card que tava com os nomes licenciados lá da liga inglesa, então acabei colocando na liga italiana. Mas dá pra ter uma noção já de qual o time que vai vir, né, mano. Se for o time de baixo ranking. Bom, vamos ver como é que vai entrar na partida aí e vamos quebrar tudo, mano. Vamos fazer gol contra, sei lá. Acho que esqueci de tirar da câmera jogador, viu. Bosta. O que é que ela não joga nessa aqui mesmo? Vamos ver. Eu tô aqui no PS2, tá, galera? Porque o PS2 é melhor pra fazer teste. Vamos lá. Ó, vamos errar o passo aqui já, ó. Vamos isolar. Vamos errar o passo tudo aqui. Vamos tomar um cartãozinho amarelo já, vamos. Ó. Toca malzão também. Acho que o Wario só quer chamar a atenção. Só mistoso, né. Os caras não... Ó, já foi mais um. É que eu botei equilíbrio alto também, né. Pra dar uma... Caso eu chegar errado... Vai fazer falta de qualquer jeito, né. Ó. Deixa os caras me desarmar, isso. Ah, foi falta, meu droga. Passei errado, boa. Ih. Ó, mais uma falta, galera. Ele não deu cartão, hein. Ih, agora foi pra nós. Deixa os caras me desarmar de novo. Bom trabalho da recuperação. Beleza que ele cai, hein. Caraca. Que isso, véi. Pô, né, ficou bom com o volante assim, ó. Nem queria deixar ele bom, hein. Isso, perde a bola. Ah, droga. Ficou direto. Segura, vai e bola. Tô desarmando tudo. Não era pra ser assim, não, hein, galera. Desculpa aí, mas... Ah, errei passe. Caraca, tô desarmando tudo, véi. Caramba, véi. Acho que eu ri nesse vagabundo, véi. De forma violenta. Ganha muito bem a bola. Isso. Sabe por que eu botei a defesa alta também, galera? Não alta, né, mas... De uma forma considerável. Cartãozinho amarelo, já. Vem que eu não vou tirar uma nota muito baixa, porque... Não pode entrar na área. Ou acho, porque eu desarmei muito, véi. Nossa, eu tenho que tentar fazer o low-contra ali agora. Bola pra fora, já foi no meio-campo. Onde ele tá a fazer? Eu sei que... Talvez eu não dure o jogo todo, né? Ah, jogar de volante é bom, mané. Pode desarmar. Segura, goleiro. Ih! Errei, mané. Caraca, véi. Ó, cheguei. Deu mais uma entrada ali, galera. Não deu nada. Matira pro gol. Nossa. Eu vou pedir a bola pra vocês jogarem pra cá. Você vai fazer um gol contra aqui? Ó, um gol contra. E agora vamos ser expulsos, galera, pra ver. Esse técnico vai me tirar também. Ó, deu mais uma entrada. Nossa, mano, o juiz não deu. O juiz não deu vermelho, mano. E eu não saí. Acho que essa parte aí é que eu programei que programado pra eu não sair, né, mano? Beleza, galera, agora sim. Agora sim. Expulso. O juiz já tá em cima ali, já. Vermelhaço. Do jogador. Do jogador. Mas acho que eu não vou tirar uma nota muito baixa, véi. Porque eu certei alguns passos ali também e... Né? Fiz autodesarmes, cara. Então isso conta. Não sei, né? Porque a gente tem um resultado negativo. Então talvez isso pode ser mudado, né? Bom, vamos ver. Vamos lá pra nota, então. Aí, galera. Caraca, eu tirei 6,5, mano. 6,5. Como que pode ser possível uma coisa dessa, cara? 6,5. Fui um dos melhores jogadores da partida, cara. Deixa eu ver quantos desarmes que eu fiz. Tenho certeza que são 6, né? Esse cap aqui também é embaçado, mas não sei, galera. Como assim, cara? Desnecessário, hein? Bom, era 6 viram, né? Acho que o jogo meio que... Quis que eu ficasse mesmo com essa nota. E não vieram times ruins, não. Vieram Sampdoria, Genoa e Verona, né? Mas pode ser que em outros casos tire uma nota ruim, né? Até porque achei meio esquisito eu já não ter saído já do jogo, né? Ali é meio que ajudado, né? Meio que ajudado. Então, tanto no PES 2009 lá, vocês viram aquele vídeo que eu fiz. Mostrando que eu fiz um gol meio que muito cagado. Deu pra ver que foi muito colaborado. Bom, mas então é isso, galera. Veio Sampdoria, Genoa e Verona, né? O Sampdoria tá em 57, cara. Tá muito bom pro meu gosto. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um teste aí pra ver como que seria, né? Se eu fosse expulso em uma partida. Se eu jogasse mal. Acabou que a máquina colaborou um cadinho aí, né? Pra eu tirar os 6,5. A partida inicial é muito fácil. Mesmo jogando no difícil é fácil. Então, ficou aí o teste feito. Jogando mal, a máquina colaborou. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Se você quiser mais testes desse tipo, deixe aí nos comentários pra eu estar fazendo, beleza? Então é isso. É nóis. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri